Quem vai pra final? A semifinal da Copa do Brasil está pra começar, Reikocha vs Corinthians buscam a vaga. Começamos o episódio já focados pra ir pra essa decisão inédita aqui na série de Copa do Brasil. Temos vários jogadores seta pra baixo e vocês estão pedindo, vocês mandam. É hora de colocar a Radisson pro jogo, o Maicon vai ter que sair. E a gente, mano, tem opções ali só de volante, já que eu ainda não contratei ninguém. Vamos meter o Xavier pra ser um volante e não meia de ligação ao lado do Patrick. Lucas Veríssimo vai sair, o Ninho não vai começar o jogo, mesmo seta pra baixo. É, vamos dar uma chance pra ele assim. Aquele ritual de sempre chega metralhando esse botão do like. Bora bater mil, cara, pra garantir mais um vídeo ainda hoje. Só depende de vocês que amam essa série. E se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pra essa boa, mano. Tentar vencer aí o Coxa na Neoquímica e chegar de boaça pro Couto Pereira. E autoriza o árbitro Gabi, toca nela. Tem bola rolando semifinais da Copa do Brasil. Aí já tem o Guga dando tapa lá no mal com o Domi. Terminou, tirou o Guilherme Biro pra dançar, levantou na área, voltou pro Arana. Não deu, não era o Arana, era o Roger Guedes. Opa, ganhou, mano. Olha o garoto Xavier tomando essa bola, batendo pro gol, mandando por cima. Moleque toca pro Arana. Vamos adiantar a seta aqui pra ficar mais ofensivo. Roger Guedes pro Adson, adiantou, chegou, mandou um sarrapo nela. Mas tem falta pro Timão. Aparece defesa do Coxa, só marca de longe. A gente gosta quando é assim. Olha o que eu falei. Roger Guedes. Gol do Corinthians. É dele. Aos 14 minutos, Roger Guedes abre o placar. Eu avisei, né, velho? A marcação do Coxa não encosta. A gente gosta porque dá pra pensar as jogadas, viu? O Roger Guedes contou com um desvio no zagueiro pra balançar a rede. O Roger Guedes passou, mas tava impedido. Vamos lá de latera pra latera. O Guga dominou, já viu o Malcom passando. Posição legal, chegou, cruzou pro Gabi e preparava pra fazer o segundo. Bola esticada pro Egídio. Deu uma sapatada nela, passou a direita. A treca de Paula ganha só no meio campo. Tenta sair, mas o Coxa agora tá marcando, hein, cara? Olha, não tem ninguém sozinho, mano. Todo mundo marcado. Aí o Patrick vem. O Arana agora deu opção, agora sim, livre de marcação. Bola dele pro Guedes. Roger Guedes encara. Vem trazendo, vai carimbar. A marcação vem de novo. Segura ela, tenta trazer o máximo. Volta pro Patrick de Paula. Vai pra chuta. Ai, desarmado. Vai perder, vai perder. Já perdeu. Tem o Guga tocando pro Xavier. O Malcom tá com ela. Vamos aparecer, time aí. Aí bola pro Watson. Vai pra encarar calcanhazinho marotinho. Daquele jeitinho pro Gabi. Falta nele. Não temos nenhum dos grandes batedores, mas o Malcom pediu a bola, hein. Malcom nela. Quem sabe ele bate bem. Preparou, mandou. Bateu bem demais na trave do Coxa. Quase o segundo. Ainda temos lateral. Vamos lá, Arana. Bate rapidinho. O Watson tá livre. Garoto já vem. Opa. No carrinho, só na bola. Segue a pressão do timão. Aí o Watson. Aparou ela pro Roger Guedes. Chegou pro meio da área. O passe. Opa. Pegaram o Roger Guedes. Já sem bola. E cartão amarelo pro jogador aí do Coxa. Temos essa cobrança de falta. Malcom nela. Vamos caprichar, Malcom. Vai de novo. Preparou. Mandou. Por cima da meta. Tô gostando aí do time, cara. Mas vamos meter pressão aí, ó. Roger Guedes cansado. Vamos tirar ele? Não. Não vamos. Tá certa pra cima e deixa ele de ponta esquerda. Olhando lá, o Nino ainda segue 100%. Mesmo seta pra baixo. Bola chegou no Roger Guedes. Aí trabalha ela com o Gabi. Vamos limpar, Gabigol. O tapar é bom. Bola no Malcom. Esticou ainda no Roger Guedes. Tá marcado. Tem opções, mano. A gente gira pra lá e girar pra caixa. O Gabi, ele distribui no Guga. Vem pro levantamento em cara. Já vê o Adson. É pra bater, garoto. Prepara, bate. Mas chuta fraco. Vai terminar aí a partida, mano. Fim de papo 1x0. Só gol do Roger Guedes aos 15. Internacional, o primeiro jogo meteu 4x2 pra cima do Botafogo. Depois dessa, a gente ficou sem o Maicon aí nesse jogo, cara. Mais do que nunca, urgentemente, precisamos de um meia de ligação aí pra ser opção no banco. Meia de ligação brasileiro, o Marcos Antônio, que tá no Shakhtar, pode ser uma boa. Já tem 80 de over e ainda é jovem, cara. Vamos meter 42 milhões por ele. O salário, o cara, não quer. A gente pode dar 12 milhões. Um pouco de bônus aí de atuação de gol e bônus de vitória. Vai lá então, mano. Olha onde tá essa bola. É decisão, vale tudo por uma vaga na final da Copa do Brasil. Arana, cava essa pro Paulinho hoje no lugar do Roger Guedes, que tá lesionado. Tem tabela Malcom e Gabi. Devolveu pro Malcom o Gabi. É lá na frente, velho. Tocou muito em cima. Matheus Salles, Robinho. Batida pro gol. Passa perto demais. Bola no Gabi. O Malcom apareceu livre. Não marcaram, deixou livre o craque do time nessa temporada. Malcom perde o gol. Guilherme Arana faz a inversão aí com o Guga. Matou na caixa, distribui com o Michael. Gabigol pedindo, mas ela chega lá no Paulinho. Brigou no alto, volta ainda. Ganhou pro Timão. Vamos, Arrasca. Aparece Gabi. Já veio a jogada aí com o Guga. O Malcom tá passando, tá pedindo. É pra correr. Tentou passagem ali. O Biro puxou. O Guilherme Biro puxou na cara de pau. O Juizão não viu. Tava longe do lance. Jogo tá feio demais, cara. Segue 0x0. Aqui o Cleiton tentou passar. O João Vítor tira. Ainda volta com o Coxa. Tabelinha. Matheus Salles tentativa. Arrascaeta pega-se. Manda o Timão pro contra-ataque. Tem o Malcom livre. Ele viu. Já lançou. É pra encarar a marcação. Vamos, Malcom. Limpou. Entortou. Chegou de novo. Rolou pro Gabi. Vem, Gabigol. Espalma o goleirão do Coxa. Transveríssimo. Aí o Gabi. Matou essa. Na boa. Agora, Malcom. Agora. Pega de prima. Pega de prima. Na trave. Volta. Tá com o gol aberto. O Paulinho perde o tempo dela. Ainda com ele. Tocou pro Arrascaeta. Tá brincando de perder gol esse time do Corinthians. Olha a sapatada do Malcom. E no rebote, boa jogada do Paulinho. O Arrasca teve tempo pra olhar, mas chutou longe. E acaba o jogo. Não teve um segundo de acréscimo. Fim de papo. O Timão comemora e comemora muito. Estamos na decisão da Copa do Brasil. Já sabemos, até o adversário será o Internacional que bateu o Botafogo novamente por 1x0 e 5x2 no agregado. Temos aí negociações concluídas por um meia de ligação. Marcos Antônio do Shakhtar. Ele tá topando, velho. Fechamos. Agora sim temos um meia de ligação pra ajudar e não só volantes. E temos aí, cara, o Paulinho voltando pro nosso time lá pro banco que o Roger Guedes se recuperar da lesão. E eu vou deixar a partir de agora o Ivan de titular, cara. Vamos dar uma chance que o overall dele subiu mais um ponto. Agora tá 2 de diferença pro João Paulo. Ai, como é jogo de Libertadores, vamos tirar o Maicon, né, cara? Tá a seta pra baixo e eu vou colocar o Watson. Vamos com o meia, ele improvisado ali como meia de ligação. Tá de Manoel Ferreira, onde manda o Olímpia. Tem bola rolando na Libertadores. A gente fez uma estreia simplesinha, 1x0, mas vencemos, né? Procura ali o Watson. Tenta o passe de primeira, acabou se complicando. Vamos lá, Veríssimo. Chega rasgando, levantando ali a marcação. Outra bola, vamos no carrinho, na bola, velho. Eu jurava que ele ia virar de frente. Acabou que pegamos por trás. Juizão dá cartão amarelo pro João Vitor. E aquela bola perigosíssima, né? Aí o Richard Ortiz na trave. Volta de novo, afasta a defesa do timão. E se manda que é contra-ataque bebê. Mas cadê o resto do time? Aparece aqui o Roger Guedes. Esticou ela no Gabi. Protege. Vai, vai que vai. Vamos, limpa. Espera o Arana. Aparece o Guilherme. Vamos, vamos, vamos. Aranão. Vai pra cima da marcação. Penteou, limpou. Falta nele. E o juiz não dá. Simplesmente ignora. Arrascaeta protegendo, distribuindo pro Adson. Aí tem qualidade. O garoto disparou. Ninguém marca. Vai chegar dentro do gol. Olhou. Rolou. Pra fazer. Roger Guedes. É gol do Corinthians. Roger Guedes. Camisa 99. Aproveita o vacilaço da marcação e sai daí os caras do estádio. Olha o Adson disparando, mano. Todo mundo ficou marcando os atacantes. Ele se mandou. É veloz o moleque. Aí o Gabi. Protegendo. Vem saindo pro jogo. O esticado era pro Malcom. Tirou a defesa. Vamos brigar. No chão não deu. Volta ainda com os caras. Tapa ali perigoso. Vem o Olímpia. Arrascaeta. Tira a bola. Vai se mandar o timão. Roger Guedes. Já viu o Malcom passando, hein. Ó. Bola pra ele. Muito forte. Arana. Ganhou essa bola. Aí com a rasca. Vamos, Roger Guedes. Vamos, Malcom. Bola no meio. Bolão pro Malcom. Domino. Sai, goleiro. Gol do Corinthians. Malcom. Mete o segundo dele. O segundo do timão. Aliás, o primeiro dele, né, mano. O outro foi o gol aí. No passe pro Roger Guedes do Adson. Vamos lá que a bola é top. Olha o Gabi. Tava pedindo, mas o arrasca. Manda ela pro Malcom. Aí tem o Arana protegendo. Já tocando pro Roger Guedes. Marcação. Aperta ele. Limpa. Distribui. Arrasca de calcanha. Aí o Malcom. Vamos, Adson. Passa, Adson. Acredita. Vai no teu talento, meu irmão. Boa bola. Aí o Guga. O Adson pede atrás. Vai receber. Vem pra chutar. Ele não chuta forte. Preferiu tocar no Arrasca. Eita. Vem o Olympia aí tentando o ataque. O Veríssimo faz a falta. Bola ali na área. João Vitor. Só na bola. Só na bola. Olha, ele tá dando o pênalti. Ele tá marcando o pênalti pro Olympia. O João Vitor já tem cartão amarelo. Vai reclamar mesmo assim, cara. É melhor sair fora, hein. Vamos ver o lance. Pra mim não foi pênalti. O João Vitor foi na bola. Olha o lance. Olha o lance. Ah, cara. Acertou. Acertou a bola e o pé do jogador. Era pra ser expulso. Aí a gente ficou no lucro. Vamos ver se o Ivan é pegador de pênalti. E não deu dessa. É gol do Olympia. Eles diminuem aos 38 da primeira etapa. Aqui o Gab. Tocou pro Malcom. Passou. Vamos atrás no Adson. Teve falta, né, juizão? Volta o lance, cara. Volta a falta lá, seu juiz. Bola esticada pro Malcom. Vai passando o Guga. Pediu, recebeu. Linha de fundo pra cruzar. Devolve no Malcom. Olha pra área. Vamos encarar. Tentou ali. A gente não tá cruzando essa bola. Ultimamente o Gab não tá indo tão bem, cara. O Brenner tá seta piscante. Mas eu vou colocar um cara que merece jogar, né. E o Roberto vai aí pra parada toda. E vamos pro segundo tempo. Tem bola com o Guga. O time já desce. Aí o Malcom. Pra encarar. Vem, mano. Vem quente. Vem quente que o Malcom é liso. O Malcom é liso. Vai dar o bote, irmão. Vai dar o bote. O Malcom vai pra cima. Que isso? Que entortada foi essa? Ah, o juiz não para o lance, velho. É brincadeira. Vai recebendo mais um time. Aí protege o Yuri Alberto pro Arrascaeta. Finaliza pra fora. Patrick de Paula Arrascaeta. Yuri Alberto. Toques rápidos do ataque do time. Ah, o Yuri tem espaço. Ninguém vem de novo. Tipo a jogada do Adson, mano. Bola venenosa aí do Olímpia na área. O chuveirinho sobrou. Não pegou o Adson. Ainda bate em cima da marcação. Volta com o Olímpia. O Arrascaetaeta acerta a cara. O rosto aí do jogador do Olímpia. O timão aproveita. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Cabarreiro com Santa Cruz. Vem batendo. E vai. Spalme salva. O timão do empate. Vai acabando o jogo. O Olímpia ainda acredita no empate. A gente só tá no esquema do contra-ataque. Bola lançada. João Vitor no alto ganha. Aí o Patrick manda. Por cima no Arrasca. Dele pro Adson. O garoto jogou muito. Hoje sempre aparecendo ali na frente. Yuri Alberto. Ainda a marcação em cima. O Guga não veio, cara. O Malcom tenta passar ali. Ele é muito ligeiro. Recupera de novo. Vai invadir a área. Vamos pra fazer. Deu no Yuri. De calcanhar. Regolaço. Gol do Corinthians. E Yuri Alberto. Volta a ter chances nesse time. E mete um golaço na persistência. A insistência aí. Nunca desistindo. Malcom. Grande jogada ali, ó. Ele brigou. Ele foi driblando. Depois que perdeu. Retomou a posse. E mandou. Yuri. Faz de calcanhar, meu parça. Tá lá dentro. Um calcanhar. Barra. Letra. E acaba o jogo, hein, mano. 3x1 aí. Yuri Alberto sendo eleito o craque do jogo. Entrando no segundo tempo. E jogando. Criando grandes chances pro nosso time. Com essa vitória. Olha como tá o nosso grupo. Cara, o Taleres e o Olímpia ainda com 3 pontos. Mas a Universidade Católica, a próxima adversária, tá zerada. E a gente segue 100% de boassa. Tá aí os outros times brasileiros também, pra quem quiser conferir. Preparados, então? A grande decisão da Copa do Brasil agora é contra o Inter. E vai acontecer, cara, no próximo episódio, né. Pra gente focar nessa decisão. E em busca de um título inédito aqui pra nossa série. Se tu ama a série, mano. E curte com vontade. Se inscreve. Se ainda não é inscrito, deixa o like. Tamo junto sempre. Confira um dos dois vídeos que tão aparecendo na tela. E até a próxima. De má. Tchau.